Um filme proibido por 20 anos. Vamos falar sobre isso? Glauber Rocha, um dos pais do Cinema Novo, ele teve um filme proibido por 20 anos. O curta-metragem chamado De Glauber é um filme no mínimo diferente, mesmo se a gente considerar a filmografia do Glauber que sempre inovou dentro da linguagem cinematográfica. No filme, Glauber filma o velório e o enterro do pintor modernista Di Cavalcante. O filme tem a narração do próprio Glauber Rocha que ele narra parecendo um locutor de rodeio. O cara tá completamente surtado. E ele vai mesclando imagens do velório, do enterro, das obras. Na narração dele tem entre poemas do Augusto dos Anjos até confissões da sua vida própria e sua relação com Di Cavalcante. Quando Glauber chegou no velório, ele já chegou com a câmera filmando. A família do pintor achou aquilo muito desrespeitoso. No filme entra um close da cara do Di Cavalcante morto. E no velório ele ia filmando. É super constrangedor alguns planos, porque ele entra na frente das pessoas, vai filmando as reações das pessoas. O Glauber disse que ele tinha um pacto com o Di Cavalcante. Os dois combinaram que quem morresse primeiro, o outro faria uma homenagem. Se o Glauber morresse primeiro, o Di Cavalcante faria uma pintura pra ele. A família do Di Cavalcante não viu aquilo como uma homenagem e acionou a justiça. O filme chegou a ganhar um prêmio em Cannes, mas na data de estreia no Brasil, ele foi confiscado pela justiça. O filme ficou sem ver a luz do dia de 1979 a 1999, quando um advogado achou uma brecha na lei e conseguiu, com o advento da internet, criar um domínio pra hospedar esse filme na internet. Só que era 1999, internet, Brasil... quase ninguém assistiu. Em 2004, um sobrinho do Glauber Rocha postou esse vídeo na internet novamente e agora a gente já tinha YouTube, redes sociais... E essas ferramentas fizeram com que qualquer tipo de censura ficasse pra trás. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem esse curta-metragem, pra vocês tirarem suas próprias conclusões. Eu acho genial, mas eu quero também saber o que você acha. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece, tá? Se inscreve aqui no canal pra me dar aquela força, me dar aquele incentivo pra trazer mais vídeos como esse. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Abraço.